A apresentadora Cristina Rocha comoveu os fãs ao prestar uma homenagem para Fernando Schwartis, que era o figurinista do programa Casos de Família, do SBT. Na atração que foi ao ar nesta quarta-feira, 20, ela chorou ao relembrar do amigo de Camarim. Ele estava com 39 anos quando sofreu um ataque do coração e morreu. Em seu depoimento, Cristina contou que ele partiu durante o feriado do carnaval. Na vida, a gente perde pessoas queridas. No carnaval agora, nós perdemos uma pessoa muito querida, com quem eu convivia diariamente, uma pessoa maravilhosa, o meu figurinista. Ele ficou comigo por 8 anos. E as pessoas de Camarim são muito ligadas em nós. E o Fernando, com 39 anos, nos deixou de uma hora para a outra, teve um ataque cardíaco. No domingo, dia do aniversário dele, o Fernando acordou não passou muito bem, e, lá, para o meio-dia, tirou a pressão, colocou a mão no peito, caiu e faleceu. A comunicadora ainda desabafou sobre o ocorrido. Foi uma coisa muito chocante para todos nós. Difícil a gente perder uma pessoa de uma hora para a outra. Eu costumo dizer que a vida é feita de momentos, e a gente está aqui de passagem, e... A gente nunca sabe o dia em que vamos chegar no ponto que a gente imagina. Para finalizar, ela mandou um recado para o amigo. Fernando, eu posso garantir de coração que você sempre foi uma pessoa maravilhosa, solicita, não tinha uma pessoa que não gostasse de você aqui na casa. Você vai continuar no meu coração, tenho certeza que você está em um caminho de luz. Deus sabe o que faz e tem coisa que a gente não entende, não sabe a hora em que vai embora. Que bom que a gente foi legal com essa pessoa, que bom que eu dei um abraço nele, que bom ter convivido com ele. Por isso nunca deixe de dar um abraço em alguém, de dizer eu te amo. A vida é tão de repente. Eu te amo, tenho certeza que você virou uma estrela linda. Reação contigo.